Olá, divulgamores! Sejam todos bem-vindos! No vídeo de hoje a gente vai falar para vocês a guerra que a gente está tendo aqui contra as traças porque está havendo a verdadeira invasão das traças aqui na nossa casa e gente, olha, a gente não sabe o que está acontecendo, mas olha a gente tira as traças direto a gente não sabe se é por conta do inverno, da umidade mas elas estão aparecendo direto aqui na nossa casa a gente tira elas e elas aparecem Pois é, gente, vencemos o Morpho, mas agora quem está nos atacando não só o nosso close, mas a nossa casa inteira são as traças se você que está nos assistindo sabe como combatê-las deixa aqui, por favor, por favor, nos comentários que a gente está doido para vencer aí isso é uma praga, é uma praga por mais que a gente tire, por mais que a gente barra, espane, elas aparecem no outro dia um monte, né? com certeza, e só a nossa roupa, gente, de vez quando eu estava dobrando lá e trazendo para cá, porque eu gosto de dobrar bem direitinho, né? direito não, não é assim a gente tem só aquele buraco aqui o que é esse buraco? são elas o que? com medo isso é um inferno, meu Deus pegar mais e por isso a gente está aqui reorganizando o nosso closet porque esse ataque das traças está demais então vocês vão acompanhar aí a gente reorganizando o nosso closet deixando tudo bonitinho de novo e acabando com essas benditas traças, porque não dá para conviver com elas não realmente, ó, dá demais gente, pelo amor de Deus, eu não quero minhas roupas furadas não, tá? já não tem muita roupa aí ainda furando, pelo amor de Deus, né? ajuda a gente aí se você souber alguma coisa, comenta, por favor estou procurando, gente uma traça para mostrar para vocês, tá? sempre tem ai meu Deus eu vim ali ó não sei se vocês estão vendo aquele pontinho olha a bendita gente, dessa vez eu não vou ser besta né, meu bem, porque eu tenho alergia, não vou ficar espirrando por isso eu já coloquei essa máscara aqui para me proteger vou lá, varrei e vocês já viram que a gente fez o vídeo do closet contando como a gente montou ele essas pratoleiras, elas vieram todas juntas inclusive já tem uma pecinha aqui que prende elas elas, se você quiser, você retira elas do lugar é bem fácil, né? prática você encontra nessas lojas aí que tem de utilidades na cidade onde você mora por aí pela região se você for de uma cidade muito pequena mas você vai encontrar, com certeza a praticidade dela é muito boa é, mas se você for de uma cidade muito pequena você vai numa cidade maior com certeza você encontra porque tem e é bem barato, né? foi bem legal facilitou muito a montagem muito e tem de outras cores também mas a gente prefere o branco o exemplo branco é branco que você faz branco, né? pois é, gente e aí todo esse trabalho que a gente está tendo aqui é justamente por conta dessas traças a gente não sabe se elas estão aparecendo mais por conta da umidade que está tendo a gente está no inverno a gente não sabe se é por conta disso mas a gente sabe que elas estão atacando com tudo tudo e comendo as nossas roupas só os buracos é ruim livre mas está aqui falta agora a gente trazer os calçados, né? é verdade falta a gente agora trazer os calçados para terminar a organização vai deixar no card aqui é vai deixar no card, tá? gente, aqui ou aqui sei lá, um dos lados aqui vai deixar para você assistir como a gente construiu aqui fez esse closet por menos de mil reais olha que maravilha é, e nesse vídeo que ele está falando agora que vai estar aí nos cards a gente também conta ele faz um mini tubo para o nosso closet mostrando tudo o que tem aqui, tá? então vale a pena vai lá e assiste e vocês sabem, não é meninas? eu prefiro organizar porque esses homens apesar de eu ser homem também mas eu organizo melhor tá falando que eu sei organizar não sabe não vou organizando bem direitinho e aqui tem os meus uns de pelúcias e eu tenho outros também outros cantos olha, e outro guarda-roupa e aqui vai só organizando as botas em cima tá faltando uma que eu tenho que limpar deixa eu colocar esse sapato aqui e você sabe, né? como você organiza você sempre coloca de um jeito coloca de outro e você também tem os tênis que estão mofados, né? tem esse aqui eu tenho que limpar toma, tá sujo tá mofado, né? tá mofou o tênis eu fiz o que? eu lavei, né? então ele está estendido você tá aí, olha deixa aquele like já se inscreve no canal ativa o sininho de notificações porque tô precisa mostrar meu sapato? meu não, de Rebeca? precisa Rebeca sapato dela isso aqui também isso aqui tem que comprar até o cadastro isso daí eu tenho que lavar pois é, gente é isso aí olha aí eu vi que menino eu saio bem organizado é bom, né? quando a gente organiza que deixa tudo limpinho cheiroso então, gente esse aí foi o nosso vídeo, né? limpando o nosso close devido ao ataque que as traças estão fazendo a nossa casa e as nossas roupas estão espalhadas por todo o canto mas que a gente varra e spam elas no outro dia já estão lá novamente no outro dia o quê? daqui a pouco Machado quando a gente vier olhar tem uma pendurada com certeza a gente vai encontrar em algum lugar por aqui ela vai estar coladindo a parede subindo pelo amor de Deus, gente não é legal não você limpa dá até desespero você limpa quando você olha já tem parece que elas brotam do chão eu não sei como é que nascem essas traças é, e a gente não sabe o que está acontecendo então, se você souber como a gente pode acabar com essas traças deixa aí no comentário, tá? esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo peraí antes de sair compartilha deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo porque todo dia sai vídeo novo aqui do nosso canal clica aqui ou aqui para assistir o próximo vídeo tchau